Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui mesmo bastante entusiasmado porque eu sou um fã, fanático mesmo do Harry Potter e enfim parece que vamos ter aí uma versão do Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition e eu espero que ele chegue mesmo na versão global porque eu quero ter um desse. Mas enfim vamos hoje aqui falar, vamos inclusive a ver aqui um unboxing com imagens reais mas Ana anda aqui para nos ajudares a perceber um pouco mais do que é que será este smartphone. Olá e sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre o Redmi Note 12 Turbo edição limitada Harry Potter. Hoje vamos falar sobre tudo o que sabemos até agora sobre este smartphone único que vai fazer apaixonar os fãs da série e não só. Primeiro vamos falar sobre o design. Pelo que vemos é lógico que este modelo vem completamente dedicado à série Harry Potter e com um design mágico, conforme a série e quem a conhece. É talvez um dos smartphones mais lindos de sempre. Ele vem acompanhado com um pack desenhado e pensado nos fãs, a sua construção é em metal nas laterais e em plástico rígido na parte traseira. Mas o que realmente importa é quais serão as especificações desta beleza. E nesse sentido, ao que parece ele virá equipado com as mesmas especificações do Redmi Note 12 Turbo, mas a versão normal, já existente inclusive em algumas versões. Sendo então o principal destaque a magia do design de Hogwarts e do mágico Harry Potter. Podem contar com um display de 6.60 e 7 polegadas OLED. Quanto às câmeras, teremos um conjunto de 3 na parte traseira, sendo que a principal tem 64 megapixels, uma ultrawide de 8 e a macro com 2 megapixels. Grava em 4K e a sua câmera frontal terá cerca de 16 megapixels e grava em 4K também. Quanto ao seu processador, teremos um processador da Qualcomm que se aproximará muito perto dos top de linha. Ele vem equipado com o Snapdragon 7 Plus geração 2, terá ainda 12 GB de RAM com expansão de memória até 20 GB e um armazenamento de 256 GB, podendo ser expandido com cartão até 1 TB. Fantástico! A sua bateria é de 5.000 mAh e terá um carregamento turbo e carregamento de indução também. Teremos funções como o NFC e entre muitas outras. Então, se vocês são fãs da série Harry Potter, estão à procura de um smartphone que será uma edição limitada e única, não esperem mais, subscrevam o canal e deixem o vosso like neste vídeo, pois no futuro, eu e o Ricardo faremos os possíveis para trazer esta beldade aqui ao canal, para mostrar junto com vocês e dizer onde também poderão comprar. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para vocês, obrigado por assistirem, e agora vou passar a palavra ao Ricardo que vai fazer um pequeno unboxing desta grande novidade. Beijinhos da vossa amiga Ana! Pessoal, uma autêntica loucura este Red Minute 12 do Harry Potter, a edição turbo. E pá, vocês podem ver que ele vem numa embalagem completamente espetacular, tá? É um show, vocês podem ver que ele tem uma construção em metal, além disso temos pois aqui a entrada 3.5 para fones, temos aqui todos os botões de acesso, power on, power off, botões de volume, pois esta construção está surreal. Os amantes, não é? Os fás vão adorar. Aqui com o símbolo de Hogwarts, aqui com o lema. E pá, para quem acompanha as séries vai ver que está um show, este conjunto de câmeras aqui com um contorno em dourado está totalmente brutal. Depois este display OLED é sem dúvida fenomenal, eu vou esperar para ver, de facto, traz aqui todo um wallpaper com a imagem do Harry Potter e temos pois aqui uma capinha que vocês podem também aplicar e não deixará de tirar a beleza ao smartphone, mas eu realmente gosto mais de o ver sem a capa. Mas é assim que ele fica com a capinha, estão a ver? Este contraste de cinza com prateado está brutal. Muito louco, vocês vão gostar e eu acho que também vou gostar com certeza. Depois, além disso, ele vem acompanhado aqui com os Buds 4. Vocês irão ter a possibilidade de ter aqui uns fones de ouvido que vêm também numa caixa especial. É tudo especial, malta. Há aqui uns adesivos, uns autocolantes da série, não é? Depois temos aqui a possibilidade de nós colocarmos os Buds e se vocês repararem, reparem aqui que também todos os Buds são da série Harry Potter. Tudo é Harry Potter, tudo é Hogwarts, tudo é da série. Está fenomenal. Podemos depois incluí-los aqui, inclusive nesta bolsinha aqui, em couro. Epá, aguardem, malta. Está um show espetacular, muito bem produzido. Ao que parece, além de termos aí um smartphone colecionável, vamos também ter aí um smartphone muito top. Não sabemos, infelizmente, se ele vai nos chegar na versão global. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um vídeo informativo, um vídeo para os fás. E mesmo para quem não é fã da série Harry Potter, eu adorei, continuo a adorar. E sei que há muitos de vocês que certamente também adoram. Deixem aquele like, pois ajuda bastante. Inscrevam-se também no canal. Um grande abraço para todos vocês e vemos, já sabem, como sempre, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.